Olha a Gwen como que tá, ó! Que bicho feio, gente, olha! Meu Deus do céu, Gwen, como que você tá bonita, hein! Olha só, hein! Você tá chique, hein! Sua vagabunda! Fala aí, galera! Aqui é o Felipe Vindo hoje com mais um mod que faz tempo que a gente não traz um mod da Gwen para o canal, né? Dessa vez vai ser o mod Russian, vai ser a Gwen da Russian, tá? Como sempre eu trago os mods aqui, a intenção não é zerar o game, a intenção é mostrar a decoração da casa, mostrar como que ficou a casa, como que a Gwen ficou, tá? E eu já tô vendo aqui que tá bem bonitinho aqui esse mod é... tá bem... acho que esse mod tá mais infantil, né? Tá bem bonitinho esse mod e eu vou deixar o link desse mod na descrição se vocês quiserem baixar, tá? Então é só clicar no link que vai direto no site pra vocês baixar, tá? Tá bem bonito esse mod mesmo tá bem bonitinho mesmo e também se você curtiu o vídeo dá aquele like pra fortalecer o vídeo seu like me ajuda muito mesmo que eu quis aqui, gente deve ser algum precedente de lá, né? Então o seu like me ajuda demais, tá? E vamos pôr a Gwen pra dormir faz sempre que eu não coloco vamos olhar aqui eu não sei que personagens que personagens são esses, tá? não faço a mínima ideia tá? eu não passo aqui passo e não sei que personagens são esses eu quero ver como que a Gwen está se ela mudou, né? vamos pôr ela pra dormir já vamos ver se a nossa mira já tá boa, né? e vamos ver aqui, né? tá, ela não vem ela tá vindo olha lá, Gwen olha a Gwen como que tá, ó que bicho feio, gente, olha meu Deus do céu, Gwen como que você tá bonita, hein? olha só, hein? você tá chique, hein? sua vagabunda grudou em mim grudou em mim fila da puta vamos ver aqui se o Ted mudou de cor ah, não mudou de cor não tá tranquilo e aí, Gwen precisa dormir, hein? vamos já olhar os outros cômodos pra ver como que ficou o piruzinho não mudou, né? a parede da decoração parece que é a mesma coisa esse monte de personagem tá? parece que eu vi a Gwen passando ali, hein? jurado que eu vi alguém passando ali tô vendo coisa vamos olhar se ver se o carro mudou o carro mudou só o banco, né? o chão também mudou essa bonequinha aqui deve ser algum algum boneca algum personagem famoso tá ligado? deve ser fumaça não mudou chamar a atenção da Gwen a Gwen mudou bastante tá? tá bem diferente do da skin original, né? você quer dizer que ela tá dormindo? vem, Gwen cadê a Gwen? temos aqui um sanguito caralho, ela tá falando russo vocês ouviram? vamos olhar aqui ela tá falando russo, gente a Gwen russo Gwen da rússia tá não tem nada de diferente aqui no poro aqui no celeiro mas a textura da parede mudou, hein? a textura do chão mudou tudo vamos pôr ela pra dormir? ela tá com sono, né? vem, Gwen Gwen tá viva? tá ela tá vindo dorme, filha mudou teu cabelo, gente sua vagabunda você vai tomar tiro na boca sua vagabunda o livro vamos ver vamos ver se a Gwen vamos ver se a mãe da Gwen mãe da Gwen a mãe da Zlindrina mudou? aproveitar que a Gwen tá mimindo ela não mudou, né? tá normalzinho aqui a Gwen que sinistriça que filha olha as coisa bonita então é isso galera mais um mod pro canal pra vocês verem, né? da rússia, né? espero que vocês tenham gostado tá? se gostou deixa aquele like e se inscreva no canal tá bom? mais um mod da Gwen e falou fui a a a